Brasil O campeão do bem-querer Mais de nove minutos deste primeiro tempo Cláudio Milar posicionado Autorizado, perna direita no cantinho Gol! O artilheiro Cláudio Milar Faz um a zero Pro Brasil de Pelotas a nove minutos de jogo Uma cobrança extremamente Perfeita de um jogador Acostumado com esse tipo De jogada Chamou a responsabilidade Visualizou o ângulo de Ney E acaba aí Comemorando o seu centésimo gol Com a camisa chavante Um belo gol numa cobrança de falta De Cláudio Milar Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade Cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano Vamos vencer Salve o Brasil O campeão do bem-querer Lá no estrangeiro Mostraste ser bem brasileiro Com os ouros da vitória Doçestes para nós mais outra glória Brasil, Brasil, Brasil As suas cores São nosso sangue e a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade Cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil As suas cores São nosso sangue e a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade Cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano Vamos vencer Salve o Brasil O campeão do bem-querer O campeão do bem-querer O campeão do bem-querer Brasil, Brasil São nosso sangue e a nossa raça